No Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o rebanho ovino é de 2,8 milhões de cabeças. No total, 186 mil animais foram enviados ao abate em 2019. A produção de lã girou em torno de 8 milhões de quilos, gerando um valor bruto de 88 milhões de reais. E a da lã que vem uma das relíquias culturais das missões, o artesanato em lã ovina. Mais do que uma fonte de renda, a ovinocultura faz parte do cenário histórico e cultural da região das missões. As ovelhas são um elo entre o passado e o futuro, uma forma de preservar o que representa calor, alimento, proteção e artesanato. Se falarmos somente de São Miguel das Missões, são 7.974 cabeças pertencentes a 163 ovinocultores. Aproximadamente 49 famílias dedicam-se à criação de 2.392 cabeças de raças laneiras. Ou seja, 30% do rebanho tem a produção de lã como finalidade principal em São Miguel das Missões. As laneiras que nós podemos citar no município de São Miguel das Missões, nós temos a ideal e a merina australiana. E além das raças laneiras, nós temos raça que também duplo propósito. A Ildefrancio, Tex, também temos a corredalha. Desde a questão da chegada dos padres jesvitas, que eles tinham gado e alvinocultura. E hoje, os nossos produtores produzem a ovelha até a questão lã e também principalmente para a sua alimentação. A ovelha já está inserida, faz parte da cultura. É, em anos anteriores, em maior quantidade e que é uma carne nobre que ela hoje também pode estar no mercado. E ela não avança mais por uma questão logística de nós ter hoje abate para esse produto aí. Mas é um produto muito procurado aqui em São Miguel das Missões. Este cenário já foi vislumbrado por outras gerações da família de Dalva. Uma história de mais de 200 anos. Com a criação das ovelhas, surgiu outra paixão e um conhecimento passado por gerações. O artesanato em lã. Quando eu era solteira, eu já trabalhava, fazia algumas coisas, sabe? A gente fazia polchoado com a mãe, mas assim, para nós. Mas não era tudo aquilo, mas, por exemplo, lavar a lã e cardar, eu já sabia. Mas daí, quando eu casei, a sogra trabalhava com lã. E eu sempre gostei muito do artesanato, ficava do lado dela, vendo ela trabalhar e aprendendo. Depois, com o tempo, eu sentava do lado dela, ela tecia para um lado e eu para o outro. Aí, o básico, eu estive com ela, né? Sobre tecer e tal, fazer filho e tecer. Depois, eu fiz outros cursos daí, né? Fiz da Fundação Galo de Trabalho, fiz do cenário, fiz muitos com a Emater também. Então, a gente só aperfeiçoou o que tem da família já há muito tempo. Há quantos anos foi que foi esse teu primeiro contato com o artesanato em lã? Já faz 42 que eu casei, então já faz uns 45 anos por aí. Eu aprendi com a sogra e o sogro, eles tosavam, a droga não tosava. E eu comecei por brincadeira. No final, era só eu e a sogra que tosava, eles não tosavam. O sogro estava com problema de saúde e nós não tosávamos. Inclusive, a sogra vai fazer 90 agora em janeiro. Daí, o ano passado, o gordo pegou uma ovelha, maniou e ela tosou. Em 90, tosou a ovelha, a martelo, né? Que se diz, com a tesouro. A gente sabe, foi a sogra da vó Angelina que ensinou para a vó Angelina, que ensinou para a generosa, que ensinou para mim. Só que tu vê, a generosa está com 90 anos. A mãe dela, mais a vó dela, então faz mais de 200 anos. E da vó dela para trás, ela não sabe. Nunca pesquisaram isso porque até a história da lã é tão normal para a gente que a gente não pesquisou, sabe, de onde veio essa história com a lã. Com esse trabalho do resgate, nós queremos valorizar cada dia mais o artesanato, fazendo com que as novas gerações conheçam todo esse valoroso trabalho, desde a criação das ovelhas até o tear, a roca, até chegar no produto final, que são os trabalhos feitos com lã de ovelha. O artesanato de Dalva e de um grupo local de artesãs passou a ser referência da cultura missioneira. Em 2020, ela foi classificada para a etapa estadual do primeiro concurso virtual de artesanato em lã ovina, do Rio Grande do Sul, promovido pela Emater. De lá, trouxe premiações nas categorias colete, casaco e xergão. A matéria-prima que usa é basicamente oriunda das ovelhas que possuem sua propriedade. A maioria é resultado de cruzamento entre ideal e corredale e de ideal com ele de France. Os cuidados com a produção começam na escolha da raça da ovelha, na sanidade do rebanho e no momento ideal da tosquia. Após a tosquia, a sujeira mais grossa é retirada e a lã segue para lavagem em água quente e secagem ao sol. Com um cardo, é penteada e desembaraçada. Na cardinha, tu vai pentear ela. A lã vai então para a roca. Onde se transforma em fios e matéria-prima para peças exclusivas produzidas em tear manual. Onde se transforma em fios e matéria-prima para peças exclusivas. Onde se transforma em fios e matéria-prima para peças exclusivas. Onde se transforma em fios e matéria-prima para peças exclusivas.